A vida dá muitas voltas, veja só como ela é Coisas que ninguém entende, tem uma mulher Não andava nada bem, a paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava pra chorar depois Há fazendo muito tempo que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou da porta pra fora Quem sabe cantar com a gente assim? Hoje chora arrepentida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra Ficar Quantas vezes te implorei, me indiquei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tchau 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 Tchau